A CIDADE NO BRASIL 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 A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Vontade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Aleluia Os reis se abarram Os fogos se empurram As montas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Aleluia Os reis se abarram Os fogos se curram As montas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino, teu reino é sempre eterno Verdade e misericórdia, justiça e igualdade Valdade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Glória ao tomate Quando grande é o meu Deus Cantarei igual grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei igual grande é o meu Deus E todos são de ver Com grande é o meu Deus Com o resplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E as trevas vão fugir Cremei com sua voz Cremei com sua voz Com grande é o meu Deus E as trevas vão fugir Com grande é o meu Deus Com gerações Com gerações Com gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim O começo e o fim Reis se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão 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 Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pão grande é o meu Deus, é o meu Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu de eu Sem palavras me acosmino Quebrantado o seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu de eu Sem palavras me aproximo Quebrantado o seu amor E mereci a vida De graça recebi O seu amor E a morte me virou Eu sei minha vida E eu estava condenado Mas agora pelo amor Eu fui reconciliado Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu de eu Sem palavras me aproximo Quebrantado o seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu de eu Sem palavras me aproximo Quebrantado o seu amor Impresionante o seu amor Quebrantado o seu amor Pela cruz me envio E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu de eu Sem palavras me aproximo Quebrantado o seu amor Pela cruz me envio Quebrantado o seu amor Gentilmente me atraiu de eu Sem palavras me aproximo Quebrantado o seu amor Glória a Deus! 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 O Filho do homem me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Que livre eu sou Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou meu rei e meu senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do homem me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Que livre eu sou Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Luta primeiro Luta primeiro, meu filho, de novo Pro grande te adora Luta primeiro, meu filho, de novo Luta primeiro, meu filho, de novo Os povos e nuvens Aleluia Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença Que ele seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito Assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer do seu espírito Eu quero matar minha carne Fazer a tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja a tua vida, Jesus Eu quero nascer do teu espírito Eu quero matar minha carne Fazer a tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja a tua vida, Jesus Aleluia Aleluia Que a minha vida seja a tua vida, Jesus Eu quero nascer do seu espírito